Fala pessoal, Jones com mais um vídeo pra vocês, sejam bem-vindos ao meu canal Peço licença pra poder falar com você onde quer que você esteja Hoje eu quero somente comentar sobre o fato que eu estava comentando com o pessoalzinho do grupo A gente tem um grupo, né, onde a gente manda umas mensagens motivacionais Eu mando os vídeos lá falando com o pessoal, né O objetivo do meu canal mesmo é sempre ajudar pessoas, certo? Eu, uma vez eu fui desacreditado, eu lembro até hoje quando eu montei o meu canal no YouTube E tirava um sarro do meu canal, né Nossa, que bosta de canal, meu, hein Canal dele Eu lembro, eu lembro como se fosse ontem as pessoas falando isso Meu canal já chegou a passar mais de 4 milhões de visualizações, né Tem poucos inscritos ainda aí, mas Logo mais a gente vai conseguir atingir os 100 mil inscritos aí Tamo junto, cê é louco, bumerangue, moleque E o que aconteceu hoje, gente? Eu tava lá pesquisando, conversando E postaram um vídeo de uma menina lá Gabriela, não sei das quantas lá, esqueci o nome dela E ela mencionando que o pessoal falou que ela não podia ser brogueira Pelo fato da casa dela não ter reboco Correto? E... Aí é complicado, né, meu Porque... Em todo segmento da sua vida Entendem isso que eu vou falar pra vocês hoje Qualquer coisa que você vai fazer na sua vida Vão existir pessoas que vão querer destruir seus sonhos Destruir seus planos de vida, tá ligado? E você tem que ter... Por que que eu falo que você tem que ser uma pessoa muito bem resolvida Com aquilo que você quer pra você? Porque... Nesse processo Das pessoas vierem Desanimar você Vão ter pessoas que vão incentivar você também Certo? Então eu tô aqui dizendo pra você nunca desistir daquilo que você quer Jamais Desista Dos seus sonhos Certo? Eu lembro até hoje Isso era em dois mil e... Dois mil e doze Mais ou menos Eu não lembro se foi em 2010 ou 2012 Eu lembro que quando minha mãe tava viva ainda A gente passava Ia na casa de parentes que moravam em outra cidade E minha mãe sempre soube que eu amei moto Né? Vou até deitar aqui que eu tô com dor Tô cansadão, mano Ela sempre soube Eu amo moto até hoje É que agora eu tô sossegadão de moto Mas o que que aconteceu, pessoal? Passava Passava uma moto Cara, tão ligando pra mim, ó Tá vendo? Só um minuto Passava uma moto esportiva na BR E minha mãe falava assim Olha lá, filho As motos que você gosta E eu ficava lá Nossa, um dia eu vou ter uma moto dessa Um dia eu vou ter uma moto dessa E pra mim era muito distante aquele sonho Tá vendo? Tá uma sombra aqui, ó Oh, Senhor E era muito distante aquele sonho pra mim Entendeu? E foi passando-se os anos Eu fui conquistando Comprei uma moto Comprei um carro e tal E o ano passado Certo? Eu tô com 32 anos O ano passado Eu consegui comprar Uma moto 1000 Uma R1 Certo? E eu lembro também Às vezes que Eu ia em algum lugar Isso machucou muito o meu coração Porque um dia eu cheguei em casa, gente Eu cheguei em casa E minha mãe chorando Né? Em casa tinha aqueles telefones De linha normal Minha mãe desligou o telefone Tava chorando Eu falei, o que aconteceu, mãe? Ela falou assim, não, nada Eu falei Não vai falar pra mim o que aconteceu Ela chegou e informou Que uma pessoa da minha família Ligou pra ela E decascou Decascou Falou muito mal de mim Aquele vagabundo Vai viver na sua custa Até você morrer Você vai viver Não trabalha Sabe? Vai ser igual Seu ex-marido Bêbado Então Eu sempre Eu cresci A minha infância A minha juventude Com essas palavras de maldição Pra minha vida Tá entendendo? Que eu ia ser um vagabundo Que eu nunca ia ser nada na vida Que eu nunca ia ter nada na vida Você entendeu? Então ao invés das pessoas Muitas das vezes Acreditarem Depositarem Uma confiança em mim Não Falavam isso de mim Então eu falo pra vocês O que que iria resolver Se eu tivesse Dado ouvidos Se eu tivesse Trojetado Toda aquela palavra De negativa Sobre a minha vida Sobre a minha pessoa Onde eu estaria? Com certeza Eu não estaria aqui Entendeu? Eu poderia estar fazendo Muitas outras coisas Mas não estaria aqui Fazendo o que eu gosto Então gente O que eu tenho pra dizer Pra vocês Que Independente do seu sonho Eu não quero saber Se você tem o sonho De comprar uma bicicleta Se você tem o sonho De comprar um carro Uma moto Uma casa Fazer uma faculdade Se casar Montar um próprio negócio Não me importa Não Desista Se realmente Esse sonho Tá dentro do seu coração E realmente você deseja isso Vai de atrás Corre de atrás Porque a única pessoa Responsável Pra fazer esse sonho Se realizar é você No percurso desse processo Vão aparecer pessoas Que vão te ajudar Pode acontecer Mas a iniciativa Quem tem que ter é você Então não fique esperando Gratificação dos outros Ontem eu conversei Com um amigo meu E falei pra ele Falei irmão Ele comentou um caso Que aconteceu Que ele ajudou uma pessoa E a pessoa Basicamente foi ingrata Com ele Eu falei Quando você fazer algo Pra alguém Não espere gratidão Dessa pessoa Faça por você Por você se sentir bem E achar o que é certo Fazer Não espere gratidão Então tudo que você fazer Na sua vida Não fique esperando Gratidão dos outros Ah porque eu fiz Tal coisa pra fulano E fulano Esquece Você fez Não fez O que a mão direita faz A esquerda não espera nada Não adianta você fazer algo Com a direita e com a esquerda Esperando ali Então você não tá fazendo Com amor Você não tá fazendo Com o intuito de realmente Querer ajudar alguém Então faça por amor Faça pra ajudar Nem tudo na vida é dinheiro Guarde isso Nem tudo na vida é dinheiro Precisamos? Sim Precisamos Mas nem Não é o principal Ok? Essas enchentes Que estão acontecendo aí Eu tava dando uma Eu não sou de ligar a televisão Hoje eu resolvi ligar a televisão E tava vendo a reportagem Sabe? Eu fiquei Até comentei com o meu parceiro Falei Irmão Eu tô impressionado Porque eu não ligo a televisão Porque eu não tenho tempo Você entendeu? Eu não tenho tempo de ligar Onde que é isso aqui? Ah tá aqui Eu não tenho tempo de ligar a televisão E eu falei Eu vou ligar Porque ele comentou Que morreu Que morreu uma pessoa Aqui da nossa cidade Aqui num acidente de trânsito Aí nessas Nesses problemas que aconteceram Eu liguei pra isso Fiquei muito triste Né? Pessoas que ficaram desabrigadas Pessoas que perderam as suas casas Né? Que Deus conforte muito E abençoe Pessoas que possam ajudar Essas pessoas que estão precisando de ajuda E aí eu falo pra você O que adianta a você? Um exemplo Que tem muito dinheiro Tem muita Ah eu tenho uma vida práspera Graças a Deus Não aconteceu nada comigo É assim que você pensa? Graças a Deus Não aconteceu nada comigo? Eu me coloco no lugar das pessoas O quanto é difícil Você entendeu? O quanto é complicado Você perder coisas Que você demorou muito tempo Pra conquistar Coisas que você sonhava em ter E muitas das vezes Do dia pra noite Você perde tudo isso Eu sei o quanto é difícil Você entendeu? Então eu já passei pelo buraco Eu já vivi lá embaixo Então eu sei o que eu tô falando pra você Não é coisinha na minha cabeça Pessoas que acham Ah eu acho que é assim Faz assim Eu acho Não Entendeu? É totalmente diferente Você viver Você presenciar aquilo E você ter uma experiência Tá entendendo? Então gente Pra você que gosta de destruir sonhos dos outros Você que gosta de menosprezar Os planos Os desejos das pessoas Fica calado Não fala nada Entendeu? Então o que acontece? Ao invés de você ficar se preocupando Com o que as outras pessoas Estão querendo realizar na vida delas Faz a tua parte Viva a tua vida Cuida dos seus problemas Não fica querendo destruir os sonhos dos outros Não E muito menos Se uma pessoa mora numa casa sem reboco Entendeu? Não importa Eu sou uma pessoa mesmo Que eu vivo com a minha calça rasgada Vou mostrar pra vocês aqui agora Eu vou até tirar o sal de mim esses dias aí Fala Ah você tá andando de calça rasgada Tá aqui ó Ó Ó o buraco Tá aqui ó Tá vendo ó Dá pra ter uma noção aqui do rasgo né Ó E eu ando mesmo Minha mãe ficava louca na vida Falando assim Você tá parecendo mendigo meu filho Eu não ligo Entendeu? Eu ando do jeito que eu quiser Entendeu? Eu se eu quiser comprar 50 calça jeans Eu compro meu Entendeu? Eu não me importo com isso Entendeu? Não adianta nada eu ficar andando com 50 calça jeans nova E sabendo que tem pessoa que não tem uma pra usar Eu prefiro comprar, doar as calças Do que eu ficar com 3 calças novas aqui Tá entendendo? Então isso Você tá com roupinha da hora Teninho de marca Entendeu? Pá Roupinha de marca E tudo Pá Isso aqui Relajão Celularzão de 3 mil conto Entendeu? Isso não vai diferenciar Não vai mudar quem você é Então a essência O caráter Tá dentro de você Independente De você ter dinheiro Ou você não ter dinheiro E não é porque Muitas vezes eu tenho alguma coisa Que eu vou menosprezar quem tem menos Certo? E não é porque Falando tem mais Que ele é melhor que eu Não Cada um tem a sua essência Cada um tem a sua característica Então tem pessoas que nunca vão mudar Essa é a realidade Tem pessoas que vão ser aquela bosta Pro resto da vida Por mais que você tente ajudar Que você se disponha a querer fazer o bem pra pessoa A pessoa não vai mudar Ela não quer Pra as coisas mudarem precisa do que? Atitudes A pessoa não quer É igual conselho Eu dou os conselhos Tem pessoas que vai ouvir E vai continuar vivendo a vida da mesma forma Problema de quem faz isso Agora a pessoa que ouve Uma pessoa que ouve Que assiste meus vídeos E consegue ter motivação Pra conseguir correr atrás Pra ir além Pra realizar os sonhos Pra mim já não tem preço Não tem dinheiro que pague isso Tá entendendo gente? Então Não destrua o sonho das pessoas Certo? Não menospreze Não tire sarro Se você não pode agregar valor Na vida de alguém Fica na sua Fica na miudinha Fica no seu canto ali Sem falar nada Certo? Deixa a pessoa Ah é um absurdo o sonho da pessoa É o sonho dela Não é o seu É a vida dela Não é a sua Então não fique se intrometendo Em coisas que não é Não te dá respeito Entendeu? Se você não tem intimidade Se você não tem a moral Pra falar com a pessoa Não fale Fica calado Agora vai querer destruir O sonho de alguém Vai querer menosprezar O sonho de alguém O sonho é dela A realidade dela Viva a tua realidade Cada um tem a sua realidade Então viva a sua Entendeu? Não queira viver a dos outros Não fique se comparando A sua vida com a dos outros Olha o que eu tenho Olha o que eu tenho Eu lembro uma vez Só pra finalizar esse vídeo Eu lembro uma vez Que eu saí com uma moça E a gente tava no shopping E essa moça começou a se comparar Nossa Olha a roupa daquela menina Olha esse aquilo Eu falei O que que tá acontecendo aqui? Como que O que que você pensa O que que você tem na cabeça? Ficar se comparando Você sabe o que que a pessoa Passa pra ter aquilo? Você tem uma realidade Você pode comprar isso aí A outra pessoa Você não sabe o que tá vivendo Entendeu? Então pare de ficar se comparando Com os outros Da mesma forma Que você tá apontando O dedo Tá voltando Com três pra você Então você tá tirando O sarro de alguém Mas tem outras pessoas Tirando o sarro de você também Olha lá A pobretona lá Aquelas roupas velhas Olha lá Foi comprar na onde? Na 25? Brechó? Feira da bondade? Qual que é a fita? Entendeu gente? Então nunca Faça Pros outros O que você não quer Que façam pra você Demorou? Tamo junto É nóis Tchau 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 Obrigado.